Acusado de furtar armas de fórum, reage à prisão e acaba... MORTO! Nós vamos agora para as informações do interior do estado com o Ângelo Farias do portal 7 Segundos. Eu estava com soldado do Ângelo. Boa tarde, Ângelo! Alô você, Sequeira Júnior. Boa tarde pra você, para todos os amigos do Plantão Alagoas. Começamos esta quinta-feira com esta informação. Um homem reagiu mandado de busca e apreensão em sua casa, chegou a trocar tiros com a polícia e acabou sendo morto. Esse fato aconteceu ontem no bairro Planalto, aqui em Arapiraca. Esse que você acompanha nas imagens, foi identificado como José Elso Corrêa Teixeira. Ele tinha 27 anos, era mais conhecido como Jamaica. Ele residia em Palmeira dos Índios, mas era acusado de um furto que aconteceu lá na cidade de Penedo, no fórum da cidade. Ele, ao perceber a presença dos policiais, reagiu à prisão, acabou trocando tiros com os militares, acabou ferido, foi conduzido para uma unidade de emergência, mas não resistiu e veio a óbito. O crime não compensou para esse rapaz. Olha, Sequeira, vamos agora à cidade de Teotônio Vilela. Ontem, a polícia conseguiu prender dois suspeitos na prática de roubos e também de um estupro que ocorreu naquela cidade. Após uma informação de uma moto roubada, os militares saíram em dirigências pelo centro da cidade, localizaram os acusados e com eles conseguiram encontrar a moto, além de vários aparelhos celulares. Ao serem conduzidos para a delegacia de São Miguel dos Campos, uma das vítimas, uma jovem, identificou como um deles sendo responsável pelo seu estupro, que ocorreu ontem durante um assalto. Lamentável, né? Esse fato aconteceu ontem em Teotônio Vilela, mas os dois bandidos agora estão na cadeia. E através de um mandado de prisão pela 17ª vara criminal da capital, policiais militares de Arapiraca cumpriram um mandado de busca e apreensão. Esse que você acompanha nas imagens já tem uma ficha longa. Usa até tornozeleira eletrônica. Ele é identificado na nossa reportagem com Mitinho, isso mesmo. Ítalo André Neves de Oliveira, conhecido como Mitinho, tem 20 anos. Ele está sendo acusado na prática de trafo de drogas e cometendo vários crimes aqui em Arapiraca. Ele agora está preso e vai ser conduzido para a casa de custódia. Olha a nossa última informação a respeito de um caso ontem de um homem que foi preso após tentar quebrar uma vírgula aqui no bairro Brasília, em Arapiraca. Ele é diarista, prestou serviço para essa vírgula, mas antes mesmo de receber o dinheiro, fez a maior confusão em um barraco no local. Foi preciso chamar a polícia militar que o conduziu até a central de polícia, como você acompanha nas imagens. Ele nega que tenha tido esse comportamento, mas foi preso em flagrante pelos policiais que estavam fazendo rondas pelo bairro na hora que aconteceu esse fato. Infelizmente, nem todo mundo quer trabalhar, mas a confusão ele conseguiu arranjar. São com essas informações que finalizamos nossa participação de hoje aqui dentro do nosso plantão Alagoas. Segue daí, Siqueira Júnior.